De São Paulo De São Paulo Vou pro Rio de Janeiro De São Paulo Vou pro Rio de Janeiro E por favor, ninguém me toca Eu aqui sou carioca Por favor, ninguém me toca Eu aqui sou carioca Em Brasília eu já fui No Paraguas e caseiro Em Londrina eu tive o noivo Em Porto Alegre eu amei Morro? Rio São Paulo Brasília Araraquara De São Paulo Vou pro Rio de Janeiro Tchau De São Paulo Vou pro Rio de Janeiro E por favor, ninguém me toca Eu aqui sou carioca Por favor, ninguém me toca Eu aqui sou carioca Eu conheço Araraquara Eu conheço Araraquara Ponta Grossa e Jaú Já morei em Sorocaba Já morei em Bauru Viu? De São Paulo Vou pro Rio de Janeiro De São Paulo Vou pro Rio de Janeiro E por favor, ninguém me toca Eu aqui sou carioca Por favor, ninguém me toca Eu aqui sou carioca Em Brasília Eu já fui No Paraguas e caseiro Ela agora mora só no pensamento Ou então no firmamento Em tudo que no céu viaja Pode ser uma astronauta Ou ainda um passarinho Ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe um balãozinho Ou estar num asteroide Pode ser a estrela da alva Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube dela Desaparecer Desaparecer Ela agora mora só no pensamento Ou então no firmamento Em tudo que no céu viaja Pode ser uma astronauta Ou ainda um passarinho Ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe um balãozinho Ou estar num asteroide Pode ser a estrela da alva Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube dela Desaparecer 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 Desaparecer